Música Quem fala é o Insano Eu tô trazendo aqui pra vocês o segundo episódio Episódio da nossa série aqui de Survival no Minecraft Pocket Edition galera Então já vamos começar aqui ó Nesse episódio que eu vou tá pretendendo aqui ó É caçar uns bichos aqui pra Pra gente não ficar sem comida né galera Então vamos ver que vai ser meio difícil De conseguir achar esses bichos aqui Porque nós estamos num bioma que só tem lobo Eu acho Mas ali eu já vi se tem um porco ali né Vou matar esse porquinho aqui ó Matei, ele não dropou carne né O que eu quero mesmo é carne Ele não dropou Então vamos aqui já ó Já ó, já ó, já ó Dá um rum aqui Que eu tô vendo aqui Tá difícil de encontrar animais Pelo menos já tem cana de açúcar ali Mas é isso, vamos aqui ó Nossa, eu não vou me afastar tanto Senão eu já perco minha casa Sou muito longão Já perco minha casa Mas vamos ver aqui ó Vamos ver se nós não achamos Aqui ó Opa, achei, achei ovelha Ovelha boa né Pra nós pegar a lã Pra nós adiantar nossa cama já Beleza, ela dropou o que eu queria né Que era uma Uma lã Vou pretender não tá se afastando tanto da nossa Da nossa casa Assim não A lã já perde a casa Daí fode tudo Mas é isso galera Eu tô vendo que tá difícil de caçar Comida nesse bioma aqui Deixa eu ver É galera, aqui o que eu tô vendo é só a árvore mesmo Eu vou evitar correr muito aqui né cara Porque senão nós vamos ficar com muita fome E é perigoso nós morrer de fome galera Porque eu tô vendo ali ó Caralho velho né Eu vou morrer de fome daqui a pouco Eu tô percebendo também que tá ficando de noite Vamos lá pra nossa casinha Nós ganho mais né Eu vou tá tentando aqui achar uns mobs aqui Mas o problema mesmo aqui é a fome velho Eu vou tá fazendo uma forneia Tá colocando aqui ó E eu vou tá fazendo uns carvão vegetal aqui também Eu vou fazer primeiro um machadinho pra mim Né né cara Eu vou fazer aqui ó Vou fazer um machado pra mim Já ia adiantando Já ia adiantando as madeiras pra fazer Nós fazer aqui né O nosso Que que ele vai fazer O que que ele vai fazer O nosso carvão vegetal Pra nós já adiantar as tochas Já veio um zumbi louco aqui ó Um zumbi louquinho Já dou um crítico nele Mas tem que ser rápido aqui né Porque senão já vai vir Outros zumbis aqui Porque é foda, velho Eu gostei de vir um creeper por trás E explodir a gente, né, cara Esses creepers são foda, mano Mas eles vão pegar Que eu não vou pegar tanta madeira assim, né Não sobra pra mim Eita, porra Vamos voltar pra casa Eu peguei aqui 10 madeirinhas Acho que já tá bom pra nós fazer aqui Alguns carvões Dá uma olhada em volta aqui Tô vendo que os zumbis Não gostam de frio mesmo, não, hein Os caras não tão nem botando a cara aqui Vou colocar aqui 16 E 10 Vamos tá fazendo nossos carvões vegetais aqui Enquanto tá fazendo aqui Eu vou matando alguns móveis pra nós conseguirmos recursos já Eu vi uma aranha por aqui, cara Aqui, olha aqui, ó Dá um crítico de... Ai, ai Beleza, morreu Nós já vamos pegar nossas experiências, né, cara Já vamos juntando bastante experiência Que em breve, né Em breve não Vai demorar um pouco Pra nós fazer nossa Mês de encantamento E até lá Já vou tá com espada de ferro De diamante até Mas é isso mesmo Eu tô começando a ficar com fome Com isso carne pudra mesmo, cara Eu fiquei com fome, cara Ainda Mas é isso mesmo Já pra nós ficar meio que adiantados nas comidas já Pra ver se tem uma galinha no grau lá, velho Sabe que ela quer espadada Uma galinha aqui Nossa, mano Senti, senti Ai, ai, vesgo Tá dentro Zumbizinho não Zumbizinho não Eu te odeio, eu te odeio Fala, mãe Ai Sai do grão Não, 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 não Não, não Não, não Não, desgraça Sai Quase que eu morro, velho Quase Dei aquela galinha, filho De uma égua, velho Eu vou morrer, mano O que eu achei? Beleza, dropou Dropou Vazar, vazar Caralho, velho Já começou aqui Já Caralho Tô com um coraçãozinho Só, mano Eu vou ficar lá em casa Não saio mais de lá, não Vou estar começando a fazer Também em breve vou estar fazendo Nossa plantação aqui De trigo, né Pra nós começar Fazer uma farm de pão Pra nós não ficar com tanta fome Assim, né Vou ficar aqui, né Nossa, mano É difícil lá fora Eu já tenho uma semente aqui Já vai dar pra nós começar Nossa plantação Falta uma lãzinha só pra mim Eu acho Não Beleza, já fez aqui os carvão Vou colocar aqui Vamos botar, passar aqui Essa carninha aqui Pra nós já não ficar com tanta fome E poder recuperar um pouco de vida Eu vou dar uma olhada Aqui por cima Pra ver Deixa eu ver quantos minutos Já foi o episódio Fui sete minutos, galera Então eu já vou ficando por aqui Galera, mesmo Episódio da hora pra vocês Um episódio muito fera Muito ferinha pra vocês E falou até o próximo, galera Tchau 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 Tchau